Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, amanhã tem jogo, amanhã tem Atlético em campo, então a gente vai fazer o quê? A gente vai debater campo e bola. O Atlético deve enfrentar um Criciúma muito fechadinho e a gente vai tentar entender como o Atlético pode furar mais uma retranca, o que vem sendo a criptonita do Atlético, né? Se você for parar para pensar, qualquer time que venha retrancado já traz muita, muita, muita dificuldade aqui para o Atlético, então no final das contas, quando a gente traz aqui algumas ideias táticas é para tentar buscar alternativas, porque tecnicamente eu acho que esse Atlético já tem boas alternativas, tá? Agora é só executar e óbvio, quando as chances aparecerem a gente consiga fazer gol. Primeiro de tudo, quero lembrar que essa escalação é uma escalação básica que a gente usou no jogo treino durante esse tempo de paralisação, então não sei se vai ser exatamente essa escalação, mas é só para a gente ter uma ideia. Eu quero chamar atenção num cenário tático, o que eu acho que vai acontecer, tá? Que é isso aqui. Na teoria, o Criciúma joga com o Gustavo no gol, Jonathan na lateral direita, o Alisson Maia e Tobias Figueiredo na zaga, Marcelo Hermes na esquerda. Barreto e Meritão, dois volantes e muita pegada. No meio, Matheusinho de um lado, Claudinho, que é lateral direito do outro, Marquinhos, Gabriel e Bolazzi na frente. É basicamente um time que vai tentar morder muito, recuperar essa bola o mais rápido possível para esticar principalmente para a Bolazzi, para Matheusinho, jogadores de muita velocidade. O que eu acho que eles vão aprontar defensivamente? Tobias Figueiredo, que pode jogar de lateral esquerda, vem para cá. O Alisson Maia vira esse zagueiro central. O Jonathan vem para cá. E o Claudinho faz a linha de cinco aqui. Eu acho que o Criciúma vai aprontar isso e vai tentar ter algo muito compacto aqui com Barreto e Meritão. Ou seja, Nicão e Zappelli vão acabar ficando um pouquinho mais atrás para ver esse jogo de frente. E aí é basicamente um 5-4-1. Marquinhos, Gabriel, abre de um lado, Matheusinho do outro, o Bolazzi na frente. Eu acho que defensivamente a gente vai encarar isso. O Mastriano vai ter um duelo bem direto aqui com o Alisson Maia. O Jonathan vai proteger o Corredor, Tobias Figueiredo do outro, a linha de cinco. Como eu acho que a gente pode encontrar o Mastriano e eu gerar situações de gol? Primeiro de tudo, para a gente não ter uma inferioridade numérica muito grande, eu acho que o Eric vai se tornar em muitos momentos um segundo atacante aqui, tá? Vai sair dessa zona aqui de volante e vai se tornar um segundo atacante. Então acho que a gente vai ter uma saída 3-1. Até porque o Bolazzi deve pressionar quem está com a bola. Marquinhos, Gabriel e Matheusinho também não são jogadores de muita pegada. Não acho que o Criciúma vai tentar subir marcação para sufocar a gente. Pelo menos é uma previsão que eu tenho. Então a gente tem essa estrutura. Esquivel e Godoy abrindo o campo. Nicão, Zappelli e Fernandinho por dentro. A saída de 3 aqui. Lembrando, a gente pode ter uma alternativa tática interessante desse lado aqui também em alguns momentos, que é o Gamarra sendo um lateral esquerdo, algo que ele já fez no Olimpia, Thiago e Kaique na defesa. Você pode ter o Godoy mais fixo aqui. Abre o Nicão. Você tem Dinho, Zappelli por dentro. Esquivel abrindo de um lado, Nicão do outro, Mastriano e Eric. Pode ser uma alternativa. Mas eu prefiro assim, tá? Eu prefiro essa saída de 3 com os nossos zagueiros altos. Como, por exemplo, é o gol que a gente faz contra Vasco. É o gol que a gente faz contra a Juventude. Os nossos zagueiros marcando bem alto. E eu gostaria de ver o Atlético ocupando bastante o campo de defesa do Criciúma. Óbvio que a gente tem uma jogada que é esquivel pelo lado. Então acho que em muitos momentos vai ser importante usar a pele e se aproximar do esquivel. Ou é que em outros momentos vai ser importante Nicão e o Godoy se aproximando. Você sempre vai ter o zagueiro aqui pra gerar um apoio. Em alguns momentos o próprio volante, né? Os zagueiros ficam um pouquinho mais... Aí você tem o Eric flutuando pra cá, o Fernandinho flutuando pra lá e por aí vai. Mas como eu acho que o Eric vai ficar bastante, eu quero ver essas conexões. Nicão e o Godoy pro Godoy atacar as costas da defesa e cruzar. Sabe? Aí zapé e o esquivel. O esquivel ataca as costas da defesa e cruza. Acho que pode ser uma alternativa boa porque tanto o Maestrani quanto o Eric são elementos que podem surpreender esse trio de zaga aqui. E aparecer livre. O Maestrani vai ser mais importante até pra aprender a defesa pensando no elemento surpresa, né? O Eric pode ser esse elemento surpresa. O Nicão pode ser esse elemento surpresa. Como foi, por exemplo, no gol que ele fez contra o Juventude. Eu vejo o Nicão com mais capacidade de ser um jogador que pisa na área do que, por exemplo, o Bruno Zapelli. Acho que o Bruno Zapelli vai se aproximar muito do Fernandinho aqui pra ser um cara de mais circulação de bola. Então, talvez a gente precise de um gamarra um pouco mais alto aqui. O Kaique fazendo mais presença com o Thiago. Acho que é interessante. Como o Barreto e o Meritão vão estar mais afundados, o que isso significa? Isso significa que a liberdade pra troca de passe aqui no meio acho que vai ser maior. O que sugere que a gente vai ter espaço também pra tentar fazer essa ultrapassagem pelo lado, como, por exemplo, foi o gol contra o Vasco. de Esquivel pisar na área, de Godoy pisar na área pra surpreender também. Porque se você for parar pra pensar, cada um tem seu marcador aqui, cara. Eles têm até uma vantagem maior em relação a número. Então, a gente precisa criar elementos surpresas pra quebrar o sistema do Criciúma. Por isso que eu gosto e gosto muito da ideia do Eric sendo esse jogador de pisar na área, do Eric sendo esse jogador de aparecer como elemento surpresa, porque eu acho que é uma alternativa bem interessante. Um volante que tem uma opção de dar possibilidades de infiltração muito forte, sabe? Acho que vai ser uma oportunidade do Atlético de chutar muito de média-longa distância, sabe? Acho que, pô, os Apele, Fernandinho podem aproveitar essa oportunidade de chutar bastante a média-longa distância. Acho que é algo que, assim, se for feito bem, acho que pode gerar situações de gol num rebote e tudo mais. Mas a minha grande aposta são nos alas, né? Esquivel e Godoy gerando o jogo, até pensando numa alternativa. Em alguns momentos, o Godoy vindo por dentro, o Nicão vindo por fora, e o Godoy fazendo esse facão aqui, que é algo que ele sabe fazer muito bem, sabe? O Nicão jogando por dentro, acho que tem uma jogada aqui que é muito interessante, que é o Nicão pegando essa bola, buscando a diagonal com o Esquivel, algo que ele sempre fez de maneira muito inteligente. O próprio Zappelli pode pisar na área para fazer essa diagonal. Uma jogada que o Nicão sempre se sentiu muito confortável de fazer. Acho que a gente vai estar mais organizado pela presença do Fernandinho. Acho que o Fernandinho é um nome que engrandece as possibilidades que o Atlético tem ali, que aumenta as possibilidades que o Atlético tem ali. Então, gosto muito da ideia do Fernandinho sendo esse ritmista, né? Esse jogador de, pô, quebra pescoço, joga a bola de um lado, quebra pescoço, joga a bola do outro. Acho que em algum momento, quem sabe, pô, o Abafa, ele pode acontecer com o Mastriani tendo mais um atacante do lado dele, ou o Pablo e o Mastriani juntos, enfim. Mas aí eu não abriria mão de Zappelli e o Fernandinho. Acho que se você quer ter um abafo, você precisa ter peças ali que vão te ajudar a se manter organizado. Enfim, são algumas alternativas que eu busco para criar um Atlético com rotação rápida de bola, bastante jogada pelos lados, um meio criativo, e também uma situação perto da área que o Mastriani não fique tão isolado. Acho que é algo que a gente pode se prejudicar muito e deixar o Mastriani tão isolado por ali, beleza, pessoal? Algumas alternativas, espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto, heróis. Por aqui eu tô voltando, graças a Deus. Tchau, tchau.